Música 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 Trap, 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 Trap Trap, 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 Trap Trap, Trap 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, eu acho que o meu coração vai, eu desloco para ti a ver, eu não vale. Eu me apoiar aqui, eu quero dar uma reum... Coz, olha, como um danache, a luz, agira me cair. Eu vou te beber, eu não me desloco, mas... Eu, eu não me desloco, porque eu dor de vez, eu quero ver... Eu, 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 eu... Olá, 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 olá ouá, olá, 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 olá. Eu sou um pouco mais experimenta, se você levar essa facie... Eu nunca me aperto, eu vou demais se cruar com os rares... Eu nem me desloco e os maus, eu não vou para agora. Que coisa muda é Naric? Você me diz, eu nem prática Eu curio, após a gente que se achou Que eles me deixam esses assustos E então, queriam esses nantes E dar suas palavras para mim, que eu não acho Um abraço, um abraço, um abraço Nós, como vocês podem me ver, que eu não sei, que eu não sei Eu não sei que eu estou a usar Eu não sei se você não sabe, mas eu não sei Mas isso é o que eu não sei Mas não sei o que eu não sei Que eu não sei, que eu não sei Mas o que eu não sei, eu não sei Não, 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 não. Quem ouviu o novo mixete Skywalkers? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?